Fala aí, beleza? Tem um tempo já que eu queria falar sobre o meu homelab, como foi o assunto que o pessoal mais comentou no vídeo que eu postei há algumas semanas, eu acho que talvez seja um bom motivo pra falar sobre isso. Basicamente eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui em casa como homelab, né, qual hardware eu tenho. Não vou aprofundar muito ao que tá rodando em cada hardware, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo dedicado a cada pedaço disso, né, vou mostrar pra vocês os softwares que eu tô utilizando nesse homelab bem como hardware. Acho que a ideia é essa, né? Então, vamos lá. Basicamente o que eu tenho aqui em casa são dois mini PCs da Dell. Por que esses dois mini PCs da Dell? Porque basicamente eu acredito que eles sejam a melhor escolha pra quem quer ter certo poder de processamento e não ir aí naquela grade de servidores em si, né? Essas máquinas são máquinas antigas, não são máquinas tão caras. Aqui na Europa você consegue encontrar elas por volta de 100 euros mais ou menos, né, usada, lógico, são máquinas mais antigas. No Brasil eu acho que você também não encontra ela tão cara assim, então acaba sendo uma ótima escolha pra você poder utilizar aí pra homelab. Por que seria esse aí uma ótima escolha? Na minha opinião, claro, né? Essa máquina não gasta muita energia, tá bom? Eu tenho aqui em casa o meu computador, que é o computador que eu utilizava pra fazer tanto as lives quanto os vídeos antigamente e eu acabo quase não ligando ele porque é um computador gamer, digamos assim. É uma boa placa de vídeo, tem um processador bem forte, um Ryzen 9 e tem também alguns discos, né? Só que o problema todo é o seguinte, esse computador ligado em standby, ele gasta aí na média de 200 watts, só por estar ligado ali sem fazer nada. Quando eu começo a utilizar algo que vai requerir muito do processador, ele pode chegar até uns 800 watts de consumo e isso é muita energia. Então eu preciso de algo que fique rodando 24 horas, que eu não quero ficar desligando meu homelab toda hora, né? Mas eu gostaria de algo que não gastasse tanto. E essas máquinas, essas pequenas Optiplex que eu tô utilizando aqui no caso, né? São conhecidas como MFF, Mini Form Factor, se eu não me engano. Você também pode encontrar aí algumas Lenovo, Fujitsu, até algumas HPs, Elite Desk, que são praticamente o mesmo tipo de máquina. O legal dessa máquina é que ela gasta na faixa de incríveis 24 a 30 watts em standby. Então hoje eu posso ter, por exemplo, essas duas máquinas ligadas 24 horas e elas vão gastar carga completa, muito menos do que a minha máquina vai gastar em standby. Normalmente o que eu quero rodar no meu homelab são coisas pra testes até. Então eu tenho, por exemplo, um Classe de Nomad que tá rodando lá. Falei que não ia falar muito sobre o software que tava rodando, né? Mas enfim, eu tenho esse Nomad rodando lá nas minhas máquinas, junto com o meu Proxmox, e eu quero que isso fique rodando 24 horas. Eu não quero que isso seja desligado, que eu tenho que ficar desligando e ligando. Então essa máquina é um ótimo custo-benefício. Digamos que a cada 10 horas de funcionamento dessa máquina minha é mais ou menos o equivalente a 1 hora de funcionamento do meu computador. Então dá pra você ter uma noção de gasto de energia, né? Lógico, pessoal. Utilizar um servidor, utilizar uma máquina mais parruda vai ser sempre melhor. Mas a gente tá falando de homelab. Eu não preciso de tanto processamento como algumas outras pessoas precisam. Então essas máquinas servem pra tudo que eu preciso. Essas duas máquinas estão aí, elas são praticamente a mesma configuração. Vou tá botando aqui também a configuração de cada uma delas, né? Uma é uma 3040, outra é uma 3050. A diferença básica delas é que uma utiliza DDR3, memória DDR3, não tem um slot extra pra NVMe, enquanto a outra utiliza DDR4 e tem um slot extra pra NVMe. Então o resultado de diferença das máquinas pra mim, no final das contas, é que uma máquina eu tenho 16GB de RAM e a outra eu tenho 32GB. Não tenho problema algum, elas gastam a mesma quantidade de energia e pra mim tá maravilhoso. Já pensei em comprar outras máquinas pra adicionar, mas por enquanto é isso aí. Outra coisa legal que eu tenho aqui, eu tenho um storage que é um Synology DS923+. Esse Synology aceita 4 discos, mais 2 NVMe de cache. Eu vou mostrar pra vocês logo mais também um pouco sobre os discos que você tem nele. Mas esse storage, ele serve pra mim da seguinte maneira, o que eu tenho nele são dois discos atualmente que servem pra storage meu, backup, time machine, tudo quanto é coisa que eu quero guardar fica nele. Inclusive o meu servidor de Git roda nele como VM, isso é uma outra coisa legal que esse hardware faz. Lógico que existem N outras alternativas, tá pessoal? Só tô mostrando aqui o que eu tenho em casa. E aí eu vou falar sobre os discos mais pra frente quando eu mostrar um pouquinho ele. Mas basicamente são 4 slots de disco, ele tem 2 interfaces de rede e é isso aí. Fora isso eu tenho mais 2 Raspberry Pis, sim, rodando nesse, digamos, hack que eu tenho em casa. Não posso dizer muito bem que é um hack, porque na teoria não é um hack, só estão empilhados, mas... Enfim, vocês entenderam. Basicamente o que eu tenho aqui é um Raspberry Pi 5 de 4GB de RAM, que tá na case transparente. E eu tenho um Raspberry Pi 5 de 8GB de RAM, que tá na case preta ali, que é a case que é impressa em 3D. Ambos estão utilizando um hatch NVMe conectado no barramento PCI Express. Ou seja, eles não têm nenhum tipo de cartão SD deles. Eles estão conectados puramente no NVMe. Então cada um deles tem um hatch NVMe diferente. Um tá com um hatch NVMe da Pimoroni e o outro tá com um hatch NVMe da Pineberry Pi. Eu vou deixar o link deles aqui também na descrição, se alguém se interessar. Não achei muita diferença entre um e o outro, pra ser bem sincero, mas ainda vou fazer alguns testes de benchmark pra poder entender qual ele acaba performando melhor e se tem ou não alguma diferença. Se isso for algo interessante pra vocês, também me avisem que eu faço um vídeo sobre isso. No Raspberry Pi preto, que tem 8GB de RAM, eu deixo ele ligado 24 horas também ali no meu hack. Por quê? Ele é a minha estação de desenvolvimento. Hoje o que eu tô tentando fazer é sair de toda a parte de desenvolvimento, de infraestrutura ou de software, utilizando softwares que tem que fazer, digamos que pensar mais e ter muita informação na tela, pra sair pro modelo mais minimalista. Eu já tô utilizando agora o T-Mux, posso fazer um vídeo sobre isso também mais pra frente, se vocês quiserem. Vou migrar aqui também do VS Code pro VIN. Tá acontecendo agora que eu escolhi as minhas batalhas. Como vocês viram no vídeo anterior, o primeiro passo foi mudar de um teclado comum pra um teclado split com menos teclas. Agora que eu acredito que eu já estou com o desempenho meu, utilizando esse teclado, já tá dentro do que eu gostaria, eu estou migrando do terminal normal pro T-Mux. E quando eu achar que o T-Mux já está bem nas minhas entranhas, já está natural pra mim, eu vou migrar aí pro VIN. Provavelmente o Neo VIN, como todo mundo gosta aí. Mas tô achando bem legal a experiência. Esse meu Raspberry Pi de 8GB, o que ele faz é basicamente ser uma máquina ali que eu vou conectar nela, vou tentar fazer toda a parte de desenvolvimento possível nesse equipamento. Tô tentando ser o mais minimalista possível. Isso é uma experiência que eu tô fazendo, até o momento eu tô gostando, mais pra frente eu conto pra vocês como é que isso foi. E esse outro Raspberry Pi que está ali do lado, o de 4GB, ele basicamente, eu ligo ele quando eu preciso fazer algum teste, quando eu quero fazer experiência, ele é um equipamento que tá ali do lado, e quando eu quiser utilizá-lo, eu pego ele, plugo ele, instalo o que eu quiser, enfim. Uma das ideias minhas é rodar alguns GitHub Runners nele, né? Pros GitHub Actions. Tá ali ainda, Standby não tá plugado, como vocês podem ver, mas eu vou seguir com isso logo mais. Fora isso, eu tenho um switch da Netgear. E esse switch da Netgear, ele é usado basicamente pra conectar todo o meu Homelab. Então, o que eu tenho nesse switch da Netgear é basicamente uma interface do meu storage indo pra ele, os dois Optiplex indo pra ele. Basicamente, toda a parte do meu Homelab tá lá dentro de uma outra rede, separada, totalmente a parte da minha rede aqui de casa, e da minha rede de trabalho também. Eu tenho várias separações aqui na minha casa, tenho várias VLANs, tenho várias Wi-Fis, pra que eu possa segmentar o tráfego e não ter toda a concorrência entre uma coisa e outra aqui na minha casa. Outra coisa que eu tenho rodando aqui é um Raspberry Pi 4. Esse Raspberry Pi 4, ele também tá utilizando um SSD, só que ele tá utilizando através de uma case chamada Argon One M2. Basicamente, ele conecta via USB e ele entrega um SSD no formato de M2. Não me lembro se ele é NVMe ou não, mas vou deixar escrito aqui, vou dar uma olhada lá logo mais. E o que roda nele é basicamente o meu Home Assistant, ele conecta com a automação da minha casa. Então, toda a automação da minha casa eu controlo nele. Eu tenho uma conexão com o meu Google Nest Hub, pra eu poder falar com ele e ele mandar o comando pra lá, mas toda a automação de casa eu utilizo basicamente nesse carinha aí. Também posso fazer um vídeo sobre ele, é uma coisa que eu gostei muito de fazer e cada vez eu adiciono mais dispositivos. Hoje até, por exemplo, a cortina da sala que eu tenho aqui, ela é smart. Eu comprei uma cortina comum, adicionei um dispositivo Zigbee Smart, faço conexão com ela e a minha cortina abre e fecha de acordo com o comando de voz que eu dou ou pelo aplicativo. Outra coisa que eu consigo fazer é controlar o aquecimento da minha casa. Aqui na Europa é muito comum as casas terem aquecimento. Eu consigo controlar até se eu sair de casa, por exemplo, se o meu celular e o celular da minha esposa estiverem num raio de 5km de distância da minha casa, garante que desliga todas as luzes, garante que não tenha nenhuma TV ligada, garante que não tenha, por exemplo, um aquecimento gastando gás à toa. Sobre o Home Assistant, eu posso fazer um outro vídeo também, se vocês quiserem, só falando sobre isso. Tem muitas coisas legais, como, por exemplo, um speedtest que eu rodo a cada 30 minutos fazendo o teste da minha conexão. Então, se eu tiver algum problema, por exemplo, com o meu provedor de internet, eu consigo entregar pra ele um provando a minha velocidade de internet, jitter e vários outros dados. Eu tenho um histórico disso num dashboard do Grafana, que conecta por um telegrafo e no InfluxDB, com todos esses dados. Então, eu consigo pegar, exportar esses dados e apresentar pro meu provedor, dizendo o seguinte, olha, foi nessa época que, mais ou menos, eu preciso de alguma resolução. Isso já aconteceu. Teve uma vez que eu tinha uma conexão de 1GB, ela caiu do nada pra 200MB, ficou por duas semanas assim. Eu tava tentando discutir com o provedor pra ele resolver isso, e aí eu lembrei do meu dashboard, peguei e mandei pra eles e falei, olha, aqui tá a prova de que ficou ruim, preciso que melhore. O problema, na verdade, era simples. Dessa vez não era DNS. Era apenas o roteador do provedor que não estava fazendo a rotação dos logs, então tava ficando lento, porque ele tava tentando que sobrescrever os logs. É algo que, pra mim, é muito estranho. Eu não tava esperando que isso acontecesse. Acabou que eu tava falando do switch e pulei pro Raspberry Pi, né? Tudo bem. Fora isso, eu tenho o meu roteador, que é o Microtik. Por que eu escolhi esse Microtik? Hoje, o meu provedor de internet, ele me conecta através de um cabo coaxial, e aí ele converte pra UTP. Eu gostaria de ter controle total sobre o meu roteador. Então, eu comprei esse equipamento da Microtik, pra eu poder conectar direto a Fibra, que eu vou trocar de provedor logo mais, esse Microtik. Inclusive, eu acabei desinstalando há pouco tempo o console que tava rodando aqui em casa, porque eu tava fazendo uma migração dos meus servidores. O que eu tinha nesse Microtik era o encaminhamento de DNS pro meu console. Então, toda vez que eu digitasse o endereço X ou Y, eu já conseguia fazer todo o roteamento interno da minha rede, pra poder resolver o nome dentro da minha rede, e me entregar o serviço que eu tô rodando. E na parte de Wi-Fi aqui de casa, eu tenho uma antena da Unify, uma U6 Pro, que faz a entrega de algumas redes diferentes pra minha casa. Eu tenho uma rede de gerência, eu tenho uma rede de trabalho, uma rede normal daqui de casa, onde ficam os dispositivos comuns. Eu tenho uma rede de guest também, pra não ter risco aí de tráfego de visitante passar pela mesma rede que eu tô utilizando pra trabalho, né? Porque, atualmente, eu tô trabalhando numa empresa que é uma financeira. Então, eu não quero ter risco do meu estado trafegando em meio a dispositivos que eu não tenho controle. E eu tenho também uma rede de IoT, onde eu tenho alguns dispositivos legados de IoT, ou até alguns que simplesmente não comunicam no padrão ZigBee, como máquina de lavar é a esperador robô, que eu preciso colocar na Wi-Fi. Eu não quero que o Broadcast fique interferindo. Bem, eu vou falar também um pouquinho só sobre o Proxmox, que é o meu servidor de virtualização, e o Storage, que eu acho que pode ser algo bem interessante. Não vou ir muito a fundo nesse assunto, pessoal. Se vocês quiserem algo a fundo, me avisem que eu trago um vídeo sobre isso. Eu não sei se é interessante pra vocês, pra mim é muito interessante, é algo que eu gosto muito. Então, indo lá pro meu Proxmox, basicamente, o meu Proxmox, ele tem aí dois nós rodando, né? Se eu for aqui no Summary, vocês vão ver que eu tenho aqui, basicamente, 46 GB de memória, mais 2.34 TB de Storage, né? E tem as duas máquinas ali rodando. Se eu for em cada máquina, eu consigo falar pra vocês a configuração delas. Mas, basicamente, aí tem dois computadores com quatro núcleos de Core i5-6500TE, um com 32 GB de RAM e o segundo com 16 GB de RAM. Aquela diferença que eu falei pra vocês. Na verdade, o processador é até diferente, né? O processador mais antigo é o 6500T, enquanto o processador mais novo é o 6500TE. Então, ele tem um hardware aí um pouquinho melhor. No final das contas, é quase a mesma coisa, porque um é 2.30 GHz e o outro é 2.50 GHz. Então, o mais antigo, ele tem um clock mais alto, o mais novo tem um clock mais baixo, mas é um pouquinho mais eficiente. No final das contas, pessoal, dá na mesma, tá? Eu apaguei muita coisa aqui, porque eu tinha um disco no meu Proxmox que ele queimou. E aí, eu acabei vendo que eu tenho uma necessidade de ter um storage mais confiável. E qual seria esse storage mais confiável? Aí, eu posso ter dois discos que eu vou fornecer via a SCSI, uma conexão com o meu servidor de virtualização. E aí, é uma máquina que é mais confiável, uma máquina mais nova, uma máquina que tem uma série de fatores de proteção. Então, eu tô utilizando aí o disco do meu Synology. Então, eu tenho 1 TB de disco, e aí, eu consigo pegar e conectar esse disco nesses dois servidores. O que é legal é que faz com que eu possa migrar, inclusive, em tempo real, né? Praticamente sem queda. Uma máquina de um servidor pro outro, já que o disco, ele é um disco que tá conectado na minha rede. Eu tinha várias outras máquinas virtuais, como queimou um disco de um dos servidores, eu acabei fazendo essa migração e não tive tempo de reinstalar. Mas o que eu tenho atualmente, uma única de nome de qual eu rodo alguns serviços de teste, eu faço alguns laboratórios, e eu tenho também um servidor do EvenG, que é um servidor aí pra você poder criar o seu laboratório de redes. É muito legal. Você consegue instalar servidores de rede e fazer toda a conexão aí pra você poder montar um laboratório real, de ponta a ponta, com switches, com roteadores, com máquinas Linux, com máquinas Windows. Então, é isso que eu tenho aí hoje. Com relação ao meu Synology, no meu Storage, eu tenho quatro baias de disco. Tô aí com três em uso, né? Essa terceira aqui tá em standby, porque eu ainda estou pensando o que eu faria com ela. Mas, basicamente, ela funciona da seguinte maneira. Eu tenho dois discos, que são discos de Storage, né? São discos de NAS, discos spindles, né? Discos magnéticos, de 3.6 TB, trabalhando num ride chamado SHR. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse tipo de ride também. Eu tenho um disco, um HD comum, um HD antigo que eu tinha na minha casa, que ele é de 1 TB também, mas tá lá parado, na Baia 3. E eu tenho um Seagate Ironwolf de 1 TB, que ele é um SSD de storage mesmo. Ele também tá ali sem ride algum no momento. Fora isso, eu tenho dois NVMe da Crucial, de 500 GB, fazendo a parte de cache. Como isso funciona, pessoal? Eu tenho essa primeira pool de storage, 4 TB de disco, e aí eu tenho meu cache redundante de 500 GB. Por que o cache é importante? Utilizando esse cache, os arquivos que eu leio com mais constância, eles vão ficar dentro desse disco. E como é um NVMe, ele vai me entregar esse conteúdo mais rápido. Então é muito bacana isso. Outra coisa que eu tenho aqui é a minha segunda pool, que é apenas o meu SSD de 1 TB, que eu conecto via SCSI nos servidores de Proxmox, como vocês podem ver aqui. Basicamente, ele fala, só tem um disco, né? E o que eu estou pensando ainda, que eu não decidi, que eu comentei com vocês? Se eu adiciono aqui um drive extra pra aumentar a minha pool de backup, ou se eu adiciono um outro drive de 1 TB pra poder fazer aí um ride com as minhas máquinas virtuais. Por enquanto, eu estou tendendo a adicionar um drive pro meu backup, porque, bem ou mal, eu tenho todas as minhas máquinas virtuais como código. Ou seja, se elas morrerem, não é um problema. Eu rodo um script de Ansible, subo elas de novo, tá tudo certo. Só pra gente fechar sobre o lance do ride, no caso aqui, eu tenho essa ferramenta da Synology que é muito legal e que eu posso colocar aqui no caso, por exemplo, os dois discos de 4 TB aqui e ele me fala quanto que eu terei de espaço em uso, quanto que eu terei de proteção, né? Então, o ride, pessoal, que eu estava dizendo, é esse SHR, que é o ride da Synology em si. Então, ele até conta aqui como funciona, né? O legal do SHR é esse esquema de ride 1 mais 5. Então, eu consigo adicionar novos discos lá e eu consigo modificar o uso desse ride. Ou seja, eu posso ter mais drives tanto aumentando a proteção quanto aumentando o espaço. Então, só pra ter uma comparação rápida aqui, se eu tivesse utilizando aqui, no caso, o ride 1, eu teria a mesma quantidade de proteção, a mesma quantidade de capacidade disponível. Só que aí que vem o pulo do gato. Se eu adicionar mais um drive de 4 TB, o que acontece é, eu continuo tendo 3.6 TB se eu utilizasse ride 1 e eu teria, na verdade, 7 TB de proteção. Se eu utilizar esse ride da Synology, o que acontece é que ele faz um misto com o ride 5. Então, na verdade, ele me dá 7.3 TB de armazenamento com 3.6 TB de proteção. De novo, vai continuar sendo suporte a uma falha de disco. Mas, pra mim, é tranquilo, porque eu também tenho alguns HDs externos que eu faço esse backup constantemente. Pra vocês verem aqui, se eu for pro ride 5, então ele vai ficar dessa maneira. Então, o legal desse ride é essa questão. Se eu deixar com discos pares, eu não consigo utilizar um ride 5, mas eu consigo utilizar um ride 1. Só que se eu adicionar mais um disco pra ficar ímpar, eu consigo utilizar o ride 5, que seria melhor do que o ride 1, nesse caso, pra mim. E aí, utilizando esse SHR, eu tenho essa flexibilidade toda. E é por isso que eu desenhei dessa maneira. Confesso que eu gostaria de ter mais uma baia ali pra poder ter um ride com 3 discos de 4 TB SHR e mais 2 discos de 1 TB pra entregar pro meu Proxmox. Mas, infelizmente, esse é um problema dos hardwares de storage que você consegue comprar aí de prateleira. Eles são um pouco limitados pra você ter que comprar a próxima versão, ou seja, gastar um pouquinho mais. Então, é isso, pessoal. Caso vocês queiram que eu fale sobre algum desses assuntos que eu comentei aqui no vídeo um pouco mais, deixem aí nos comentários, porque são assuntos que me interessam muito. Mas eu não consigo saber se isso pode ser interessante pra você, por exemplo. Então, deixem aí nos comentários pra mim. E eu disse que esse vídeo tinha ficado pequeno, né? Eu acho que ele não ficou, não. Enfim, é isso. Valeu e até mais.